E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E aí pessoal, a minha caminhada Como você não vai deixar o passado a final, a final já é a final, eu tô na linha de chegada Aí, você não entendeu por que você não representou a improvisada? Salve pra você e um salve pra sua quebrada É por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro, mas se você acha que você já ganhou Cê tava e no mínimo com o rei da sua barriga Realmente, cê tá na linha de chegada Mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida Isso é muito real só pra você Tá ligado meu parceiro, que você é vacilão Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução Na sua pista eu sou um caminhão na contramão Você é outra, não é uma contramão Mas namora meu irmão, já perdi o interesse Porque na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse Você não sabe mentir, eu tô ganhando isso em frase de efeito Eu tô na pista, não desmereço a conquista Porque eu sou medalhista, o ouro tá no meu peito Você morou pra ser eu, mas você tá ligado Que você falou que você superou obstáculos maiores do que esse Mas como seu suporte você vem na cara da zona norte E falar que você perdeu o interesse Vai perder pra mim porque você foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro plato Hoje o desinteressado perde pro interessante Ele quer falar que ele não é importante Ele quer falar que ele é desinteressante Só que essa rima pra mim só fala besteira Você não é verdadeiro, eu limpo o cu desinsetante Aí você falou que eu falei que eu perdi o interesse Agora eu abro essa conversa Você prefira que eu chegue aqui, é falso Ou vou falar na verdade aquilo que não me interessa Demorou, mas se você passou o desintetante Eu tô dentro da sua casa e suando sua camisa Pra você eu não gasto o desintetante Eu limpo com água que tu é um inseto no meu parabrisa E a duzentante o vento leva você O vento leva eu Não tá bom, não tá bom Saudade disso aqui, voltei aqui pra te bater Eita, bateu comigo, olha o que quer que eu vou fazer Deu sete, mano, vou mostrar aqui pra te dizer Que o Parabéns não poderia vir, sim, não sei se eu bato e você Eita, percebeu que agora eu tenho a prática Você quer fazer, mas não consegue, mano Vem que é pragmática Você quer fazer, só que não dá, bebê, te mata Essa é a minha tática Sete, para pra pensar, te mandou de dois a zero Era matemática Pra bater em dois a zero Ficou fácil Ok, um, percebeu que agora eu tô no ponte Ei, um, ei Olha só o estilo do Magri O primeiro a se bater comigo logo cheio de ontem Tudo bem, eu vou começar Porque eu perdi o empobar, vou fazer acontecer Já perdi o empobar, eu já perdi batalha Eu já perdi tempo, mas não perco pra você Sabe como é que eu vou fazer acontecer? Na rima parceira eu vou além Ai meu Deus Pede pra ele tirar o faroíba Pede pra ele vir rima também Pede pra ele rima também E parceiro que agora tudo afagando é de doente Tem algum cara atacando minha dúvida Esquecendo o meu oponente que tá aqui na tua frente Contra a mim Você quer falar de perder, mas tu é honrado Quando você chega aí e fala de perder A batalha eu nunca aperto porque ganho aprendizado Pede pra mim Meu parceiro que eu faço a rima que é sem caô A batalha você não perde porque tem aprendizado Você vê o seu mau aluno que passou com o professor Eu vou contar pra você que agora você vai aprendendo no momento que eu tô fazendo a minha rima Não tô vendo o oponente que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem só que eu enxergo ele por cima Você tá vendo o seu cara todo dia Eu já chego aqui fazendo o verso sempre na improvisada Por isso que agora eu vou pensando em ti Você sabe que parceiro na minha frente cê não é nada Por isso que você boa Tipo uma alma penada Você fala tanto que aprende e não esquece Que quem muito fala não faz nada E eu também não fala muito até agora Eu sei que quem fala muito nunca faz nada Foi ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada Mas é uma rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o prado não é nada Na frente eu sou nada Na sua mente que eu falo tudo Calma que você vale tudo Calma que a peraçada continua Conta meu parceiro você não é nada Quer falar de mente e eu já tô dentro da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando eu faço a rima falha Por isso eu vi na refém Você pode até me matar nessa batalha Não esquece que eu voto mais forte Se eu não é que vai Tá bom Só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar Você tá ligado eu vou matar E eu vou ter que incinerar tua autoestima Ele veio falando que ele tá na minha mente Sem maldade toma cuidado que eu sou da rua A mente do prado é um campo minado Fiz a loucante errado que tu volta sem a sua O cara falou de outras batalhas De outros dias é isso que eles trouxem Eles tão focados no passado Eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje Demorou Eles tão focados no passado Porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocado E não vê o problema que tá na tua frente O que é que é? Aê Eu vou ser um vencedor na vida Você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases, eu mudo tudo Eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Que eu vou te batendo Sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara Que o prado tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Eu tô semana seguida Só tapa na cara da concorrência Mesmo sendo o primeiro Ele bate, depois eu te bato Vai agora, parceiro De rimar você botou marrão Depois vai tomar um caminhão Ele tá rimando e tá mandando salve Virou apresentador de televisão Pera, fica ligado Que eu te bato e não tenho carinho Você é um rato de quebrada E vai parar lá no programa do ratinho Você até ir lá no programa Os caras mandam improviso E fazer o que eu quero E se eu me levantar pra fazer o programa Pelo quebrada Você sabe que eu chego Não espero ninguém Faço a minha e eu chego lá bem Te cacho com essa cara de placa Então vamos apresentar o novo programa Domingo ou conversar com o magrão lá de quebrada É de quebrada Curte essa adrenalina Você falou que amassa minha placa Anota a placa que eu passei por cima Aí, sem maldade sua ideia foi fuleira Esse jogo é sério Mas eu mando tão bem Que parece brincadeira Você sabe que seu freestyle é velho Não testa sua fé Cada um com teu evangelho Demorou, mas aqui é sério Você entendeu no improvisado Você sabe brincar Mas hoje você desceu pro play errado Falou que eu falei Que você é um gênio Não arruma nada Realmente É um gênio forte Com uma rima fraca Ei Só que meu mano Aqui é dois Eu desci pro play E esporquei um playboy Ei Não, meu mano Sabe que eu sou Chutubaldi Esquece o play O cut é underground Demorou parceiro Só que você tá com um rei na barriga Cê espancou um boy sim Mas foi nas antigas Agora é bom Cê chega calmo Respirando Não tem mais boy pra bater Que a favela tá dominando Também sei da sua caminhada Que você tá há muito tempo Também sei que cê é foda Só que no final de tudo Meu mano Tô fazendo isso daqui Pra abrir minha mente Eu sei que você é foda E eu te respeito Por isso cê respeita Tô me encasalando a sua frente Tô querendo fazer rima Mano aqui na disciplina Por isso que eu fiz aqui Com respeito Pois toda vez Meu mano Eu fiz isso Verso verdadeiro Só querendo abrir o peito Eu posso tá nervosa Mano versiprosa Só que no final de tudo A rima é oreca Eu escrevi letrada de pequena Então fazer rima É igual andar de bicicleta Meu filho Sem problema Cê sabe que eu Travo e destravo na rima Só que no final de tudo É só respiração Manter a calma Tem uma disciplina Só que você não entende Que na batida Você que suspira Toma cuidado A Levins que respira E se ela respira Ela não é a mira Então respira Que o prado é um tiro de bazuca Porque no versiprosa Cê falou que tá nervosa Mas eu tô mais calmo Do que nunca Então eu vou mostrar Como que vai ficar Cê tá ligado Minha parceira Que eu sigo te mostrando Falou que eu tô de uma cota Eu já tô chegando agora Mas eu já cheguei agora Abalando E foi fazendo o que eu tinha que pisar E foi fazendo o que eu tinha que fazer E foi falando o que eu tinha que falar E foi batendo em quem eu tinha que bater E foi apanhando o que eu tinha que apanhar E foi fazendo o que eu tinha que fazer E quando o Zé Povinho veio criticar Eu levantei a mão e mandei se foder Eu já comiço Isso é pra renegócio, coro que eu te entregava no Largo da Batalha Aê! Dá um milhares! É caralho! Vamos porra, vamos! O jogo é sujo e não admite falha Só ganhou de mim uma vez e nem foi no Largo da Batalha Foi lá em Pirituba, então fica tranquilo que aqui em cima ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda, com certeza essa parada Não foi no Largo, mas Pirituba é minha quebrada Só pra você me ver, já pareceu em casa, e nada por mim lá Pirituba tá na casa, até a hora que eu chegar Porque depois ela vai embora, que eu me pago e te tirar Cê acha que isso é bom, mas não terei como negar Me ganhou numa final com seus amigos pra passar Mentira! Só pra você me ver mais um pão E a sua visão, pão, pão, pão! Só pra você entenderem, agora nós mais um pão E naquele dia eu prestigiei o Pocket Show Até porque você já se entreta Ganhei você usando a camisa do seu grupo Fogo Alfavela! Ae! Jogue mais, vem pra cima que cê sabe que rima Já dispara pra sua cara Porque não tem como você ver atacando Falando as paradas que eu acho que é errada Então vem daquele jeito que eu sei que cê troca Com vários sujeitos que julgam por você mais novo Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Falou que ataco, falou que ataco Mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda Tô! 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 voando na topa do bueiro, acho que é bom não foi o teu parceiro que falou de Glock que matava inocente, falou que quem domina é os trinta, quem vai dominar é as trinta do meu peito ele é prago, mas eu já tô ligado mas chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário, por isso cê vem achando que é bom, que essas suas ideias zoando meu parceiro, o peito tá comigo suas irmãs cê não tira ela da tiara então pega o pente gato que se faz a rima louca, magrão tá de pente gato tá fudido que hoje é soba ó, 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 ó ó, ó, ó